1ª Crônicas, capítulo 16, versículo 25, diz assim a Palavra de Deus Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado e mais tremendo do que todos os deuses Muito bom dia meu querido, muito bom dia minha querida Nós acordamos nessa manhã agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas E eu creio que tem sido grandes coisas, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado E nessa manhã que o Senhor fez para cada um de nós, tem uma Palavra de Deus para ser ministrada no teu coração Querido, eu te convido agora a ficar atento à voz de Deus Antes de nós fazermos qualquer coisa, eu creio que Deus tem algo tremendo para mim e para você Através da sua Palavra E a sua Palavra de hoje, a meditação de hoje Porque a Palavra de Deus é meditação para nossas vidas A Palavra de Deus, a qual nós vamos meditar nessa manhã Vem lá de Crônicas, capítulo 16, versículo 25 Porque diz, porque o Senhor Ele é grande Querido, o versículo, ele começa já falando que Deus Ele é grande Que Deus Ele é tremendo Eu quero te dizer, meu irmão Que os nossos problemas, eles são pequenos diante da grandeza de Deus Nós temos que olhar para o nosso Deus como um Deus grande Mesmo ainda diante da adversidade Mesmo ainda nós olhando para o nosso redor Talvez dando tudo errado, tudo ao contrário Mas nós temos que continuar olhando para Deus como um Deus grande A sua Palavra diz, Ele é grande Grande é o Senhor Sabe por que Ele é grande, querido? Porque primeiro que Ele fez todas as coisas Ele é o arquiteto do mundo, do universo Segunda coisa Todas as coisas estão diante do seu poder Estão diante das suas mãos Estão sobre o seu domínio Estão sobre o seu controle É por isso que nós temos que dizer Que Deus Ele é grande E quando Ele é grande Nós como filhos Temos que o reconhecer E dar louvor a Deus pela sua grandeza Então nesse momento que nós possamos dar louvor A Deus pela sua grandeza Pelo aquilo que Ele é A Palavra de Deus diz que Ele é um Deus tremendo E que Ele está sobre todos os deuses Os deuses que tem por aí são deuses pequenos Mas o nosso Deus é um Deus poderoso É um Deus grande E que nada é impossível para Ele Tudo é possível para Deus E a Bíblia diz também Que tudo é possível para aquele que crê Então eu creio Que nessa manhã que se inicia Esse Deus grande Esse Deus poderoso Ele vai fazer grandes coisas em seu favor Ele vai te ajudar Ele vai levantar tua cabeça Se você estiver triste Ele vai te dar força Se você estiver fraco Então por isso Meu irmão Creia que o nosso Deus É um Deus poderoso É um Deus grande E tem cuidado de nós E o que eu acho mais lindo É que mesmo Ele sendo grande Ele se importa com a gente Que somos pequenos Deus é amor Deus é digno de todo louvor E é por isso Senhor Que nós te amamos E te adoramos também Querido Fique com essa palavra E eu quero deixar uma palavra Uma frase para o teu coração O teu problema Não é maior do que o nosso Deus Grave isso O teu problema As tuas dificuldades Não são maiores do que o nosso Deus O nosso Deus é grande O nosso Deus é poderoso Creia nisso em nome de Jesus Eu quero orar por você Pai A tua palavra disse Que tu és grande Nós acreditamos em ti Como um Deus grande Como um Deus que pode resolver Como um Deus que pode nos ajudar Como um Deus que pode nos fortalecer Então por isso Vem em nosso favor Nesse dia Nesse dia que tu nos deu Vem em nosso favor Para nos ajudar Vem em nosso favor Para nos fortalecer Vem em nosso favor Senhor Para pegar em nossas mãos Porque às vezes Estamos fracos E querendo desistir Mas tu és O nosso Deus grande Tu não desiste Tu és poderoso Tu és tremendo Então por isso Deus Eu quero abençoar agora A tua vida Meu irmão Você que se sente pequeno Se sente fraco Se sente desanimado Creia Que tem um Deus Que é por você Nesse dia O Senhor te abençoe Nesse dia O Senhor te guarda Nesse dia O Senhor te protege E creia Que você vai ter Um dia de vitória Em nome de Jesus Que esse Deus Que é poderoso E que tem olhado pra você Vai te ajudar Vai cuidar de você Fique na paz Em nome de Jesus E receba essa palavra O seu like O sininho da notificação E creia Que Deus é contigo Creia Que Deus Ele está te usando Pra abençoar Outras pessoas também Vamos compartilhar Essa mensagem Com aqueles que precisam E também Se você deseja de oração Está em dificuldade De problema Deixe nos comentários Que nós vamos estar Orando por você Porque Deus Vai te abençoar Em nome de Jesus Amém